Música Olha pessoal, mais um vídeo novo casal motovlog E aí pessoal, Octoberfest em 2018 Vamos chegando e vamos fazer um Um vídeo pra vocês aí pessoal Vamos ver aqui os negócios de estacionamento E aí? Estacionamento do Outobro é ali? Oi? Estacionamento do Outobro é ali? É ali, aham Valeu Vamos ver 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto